Olá pessoal tudo bem com vocês dando continuidade aqui nessa série de ideias para uma oficina de soldagem hoje eu quero mostrar para vocês essa peça aqui tá é você quem segue meus vídeos aqui já viram aqui na minha bancada que eu uso muito esse esse grampo aqui para fixação de peças na hora de soldar às vezes na hora de cortar e muita gente já perguntou para mim mas que peça é essa aí outro dia um dos seguidores que estavam assistindo o vídeo ele me perguntou aqui que é esse meio sargento aí como que ele funciona realmente é um meio sargento né o meio grampo foi cortado e é muito muito útil você sabendo utilizar ele aqui ele é muito útil então hoje eu vou mostrar para vocês como você fazer com o que você faz esse esse grampo aqui especial reaproveitando um sargento comum normal e fazendo esse daqui tá de uma maneira bem simples uma maneira bem fácil que você vai poder fazer esteja para onde você estiver e você então vai poder usar esse grampo aqui vai te ajudar muito tá vamos ver como fazer então e aí 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 Atenção Vamos lá. 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 Vamos lá.